Fala galera, beleza? Ultimamente aí eu tô com um pensamento, um planejamento de vender o meu PS4, mas eu não consigo, cara, porque tem vários motivos aí que eu vou tá contando aí pra vocês, só que agora que eu entrei num leilão aqui de games, né, página de venda de jogos e tal, tem preços muito bons ali, eu tava olhando, né, vendo como é que é a saída dos itens ali, os arremates, né, e eu vi que sai coisas aí com preço bem legal, e aí eu tava querendo ter um caixa aí pra tentar pegar uns itens, né, num preço bacana aí, e com a venda do PS4 eu ia conseguir essa grana, né, e esse PS4 aqui ele tá com atualização 9, que é aquela que pode ser feito o desbloqueio do console, aí ele tem um valor mais alto por isso, né, E aí eu até cheguei a anunciar ele, não, LX um tempo, só que acabei desistindo e tal, porque fiquei com medo de golpe, né, que a gente vê falar muito aí, que tá tendo golpe com o PS4, com consoles, é, eu não tô encontrando alguém de confiança pra vender, a gente escuta muito falar daquela gang of games lá, né, que saiu nas notícias aí uns tempos atrás, e aí eu fico com receio por causa disso também. E outro ponto que faz eu não querer vender é que tem alguns jogos ainda que só tem como jogar no PS4, porque o PS5 ele funciona nos jogos do PS4, só que não nos jogos do VR, e eu tinha curiosidade de testar o VR pra ver se vai gostar do VR1, e ele não é retrocompatível no PS5, então precisa do PS4, isso é um problema. Eu queria testar, sabe, porque eu curto periféricos, tem aqui a guitarra do Guitar Hero, o Skate do Tony Hawk, o Sharpshooter ali do Playstation 3, então eu tinha muita curiosidade, sabe, de ver como é que é, só que é só tendo o PS4, tem o VR2 e o PS5, só que é muito mais caro, Isso aí faz eu querer ficar com o PS4 também, querer manter ele e não vender. Só que são vários pontos assim, porque tá parado no meu guarda-roupa o PS4 já faz uns 4 anos, desde o lançamento do PS5, eu consegui pegar o PS5 no lançamento, né, consegui juntar o dinheiro, era uma época melhor. E aí, desde então, o PS4 ficou guardado, por isso que até ele tá com um firmware mais antigo, por causa disso. Ia ser muito bom a grana dele aqui, porque eu vejo itens muito bons assim, tem itens retrô, tipo, pode ser mesmo até televisão de tubo aqui, monitor, coisas assim que eu tô querendo comprar, né, que eu tô dando bastante prioridade hoje em dia. E, às vezes, aparece com preço muito bom, ou só de aparecer já, né, já é sorte, então, eu precisaria de uma grana pra fazer esse tipo de coisa, né, e também pra fazer os leilões ali que é interessante. Por sorte, eu tenho muito do que eu queria, já consegui comprar, assim, jogos nostálgicos e tal, né, consoles. Consoles, é, consoles faltam alguns, assim, que eu gostaria de ter, mas eu já consigo jogar eles de uma forma muito boa hoje em dia ali com o PC e com essa TV de tubo, fazendo aquele setup, né, de PC na TV de tubo, com aquele driver na placa de vídeo, um setup bem bacana. E aí, então, não tem tanta necessidade, né, mas é mais assim querer aquela vontade de ter mesmo. E aí, eu fico nessa dúvida cruel aí se eu vendo ou não. Esse aqui é o 1215A, o modelo dele, não é aquele primeiro, é aquele que, essa parte aqui já é fosca. Tipo, uma segunda revisão aí, não sei se é bem a segunda, mas não é a de lançamento. E foi comprado novo aí na loja, né, é o meu desde 2016. Também tem esse valor emocional aí que, nossa, trouxe muita alegria esse PS4 pra mim. Foi ele que me reviveu, assim, ó, aquela sensação gostosa de videogame, assim, de mundo dos games e tal. Porque ali de 2012 até 2016 eu fiquei no PC e eu tava achando muito, não sei, cara, não é a mesma coisa. É diferente, assim, a sensação de ter um console, sabe? É muito legal ter o videogame, eu gosto muito, né? Tanto que desde 2016 aí eu voltei pros consoles e fiquei. Porque é muito legal mesmo. Eu joguei muito mais, assim, comecei a jogar mais, perder menos tempo. Comecei a fazer platinas, né, no Playstation, que são todos os troféus ali. Que demanda você jogar bastante, conhecer bem os jogos. É, eu adoro fazer isso, né, até hoje eu tô fazendo, me divirto muito ali. Tento fazer em todos os jogos ali que eu gosto. E mostrar aqui os dos jogos, ó. Aqui tem alguns jogos. Nossa, muita coisa boa aí que eu joguei nesses anos aí. Eu conheci a franquia Rattigen Clank, que eu gosto muito. Fui atrás de jogar todos, adorei essa franquia. Ó, tem o Crash aqui, por exemplo, que no lançamento dele era exclusivo no Playstation 4, depois saiu no Xbox e depois saiu no PC, demorou bastante. Tem o Drive Club aqui também, que eu gostei bastante de jogar. Só que eu comecei a jogar ele depois que já foi bastante atualizado, né. Porque no começo falam que era ruim. Mas quando eu peguei pra jogar, nossa, eu adorei. Tanto que eu fiz a conquista de todas as DLC. Fiz tudo 100% máximo que tem como... que é possível de ser feito ali, né. The Last of Us, né, o 1, porque eu não tive PS3. Aí eu joguei o Remastered, só que esse aqui é o 2. Bloodborne, nossa, só alegria. O The Last Guardian também eu gostei bastante, um jogo bem único. Poderia dar vários exemplos aqui. O Destiny, ó. Que eu joguei muito esse jogo aqui na época ali de 2018, do PS4. Experiência ótima aí de jogar com amigos. Muito bom. Essa DLC aqui, Taken King, foi aqui que começou a ficar... Essa época aqui do Destiny 1 tava muito bom. Porque no começo não era muito legal, né, pelo que eu ouvi falar. Só que eu não peguei do começo. Mas... Incrível, esse aqui foi uma... Acho que é o que eu tenho mais horas no PS4 ali. Foi a experiência mais legal, assim, que eu tive no PS4. Outro foi o Destiny ali de jogar. E olha que eu sou de jogar single player, né, mas... É, o Destiny, gostei muito porque ele tem um fator ali de... Que ele era lindo, os gráficos, muito bonito, direção de arte, ótima. Triple A mesmo, assim, o jogo. E as armas ali, tudo. É um FPS, né, era muito top. Eu gosto de FPS. E... Só que ele era um MMORPG ao mesmo tempo ali e tal, né. E aí, é bem completo o jogo. Nossa, era... É... Eu gostei muito de ter jogado. E aí, agora eu tô nessa, galera. Não sei aí o que eu faço. Se eu fico com ele. Ou se eu recompro depois, né. Recompro. Porque depois dá pra eu comprar um Pro, comprar um outro, né. Se eu quiser jogar o VR1. Só que... O console da gente é... É diferente, né. Quando a gente compra novo e tal. É o nosso mesmo. Primeiro... Primeira pessoa que foi dono. É diferente. Também tem aquele problema que... De vender console, esse tipo de coisa. É... Grande chance de a gente se arrepender. Eu tinha um Xbox 360 FAT. Desbloqueado. Eu me arrependi um pouco de ter vendido ele. Então... Tem esse perigo aí, né. Mas é isso, galera. Eu queria estar... Compartilhando com vocês isso aí, né. Esse... Esse dilema aí que eu tô enfrentando. E... Não sei, mano. O que eu vou fazer. Tô pensando ainda. Quem sabe se eu encontrar alguém de confiança, né. Eu acabe vendendo. Não sei. Vamos ver aí. Esse modelo aqui por ele... Poder ser desbloqueado. Dá pra ser jogado coisas que não tem mais disponível, né. Tipo a demo do... Do PT. Do Silent Hill, né. Na verdade, o... A demo PT. Que chama. Que é... Playable Teaser. Que era tipo uma demo do Silent Hill que foi cancelado. Pode ser baixado aqui. Dá pra jogar também o Drive Club Bikes. Que eu queria jogar. E ele era... Um lançamento digital. E não tem mais disponível na Store. Pra... Na PS Store, né. Pra ser comprado. E com o console modificado. Dá pra jogar. E deve ter outros exemplos aí também. Mas... Não conheço muito. Então, esse aí também eu fico... É... Relutante em vender por causa disso, né. Pra acessar esses jogos aí eu mesmo. Mas... É... Não sei. Eu queria saber a opinião de vocês aí. O que vocês fariam. Se vale a pena vender ou não. Se depois vai perder muito valor. O que vocês acham? Então é isso, galera. Eu vou estar encerrando por aqui. Falou. Tchau. Tchau.